O setembro amarelo vem nos chamar a atenção em benefício da vida e de sua proteção. Não existe uma razão para se deixar de viver. Se Deus nos fez nascer, vivemos cada segundo. A vida pior do mundo é melhor do que morrer. É preciso observar, tudo tem sua beleza e a vida é linda e perfeita, assim como a natureza. Ela é a maior riqueza que um ser vivo pode ter. O importante é viver, mesmo em sono profundo, a vida pior do mundo é melhor do que morrer. Viva a vida intensamente, cada hora, cada dia. Aproveite os momentos para as pessoas sorrir. Que onde tem a alegria, a vontade de viver, que todos possam dizer, estou livre do submundo, a vida pior do mundo é melhor do que morrer. Bento de Medeiros, direto de Itaperuá, para os recantos do Brasil.